Manuel Luís Goxa e Rui Oliveira são um dos casais mais conhecidos e queridos em Portugal, celebrados não só pela sua relação pessoal, mas também pela forma aberta e franca com que partilham aspectos da sua vida conjugal com o público. Manuel Luís Goxa, uma figura proeminente na televisão portuguesa, é conhecido pelo seu carisma e talento como apresentador. O Rui Oliveira, empresário e personalidade mediática, complementa Goxa com uma presença igualmente marcante e uma personalidade vibrante. A relação entre Manuel Luís Goxa e Rui Oliveira é um exemplo de compromisso, amor e parceria. Eles se casaram em abril de 2018, em uma cerimônia discreta, mas repleta de significado, simbolizando a união e o amor que compartilham. A celebração foi um marco na vida de ambos, representando a concretização de um relacionamento sólido e duradouro. Goxa e Oliveira são conhecidos por sua transparência e honestidade sobre a vida conjugal. Em várias entrevistas e aparições públicas, eles discutem abertamente os desafios e as alegrias de viverem juntos, abordando temas como respeito mútuo, compreensão e o papel do humor no dia-a-dia. Essa abertura tem contribuído para uma maior visibilidade e aceitação da comunidade LGBTQ+, em Portugal, ao normalizar e humanizar a experiência de um casal gay em um relacionamento comprometido. Além de suas carreiras individuais, o casal também colabora em projetos conjuntos. Rui Oliveira é contratado da CMTV e traz um dinamismo que encanta os espectadores. O casal compartilha interesses comuns, como a paixão por culinária e viagens, que frequentemente dividem com o público através de redes sociais e às vezes nos programas de televisão. A vida conjugal de Manuel Luís Goxa e Rui Oliveira é uma celebração do amor em suas várias formas. Eles demonstram que uma relação bem-sucedida se baseia em comunicação, respeito e, acima de tudo, em um profundo carinho e admiração mútua. Seu relacionamento é uma inspiração para muitos, mostrando que o verdadeiro amor transcende todas as barreiras e se fortalece com o tempo.